Conheço um homem que anda bebendo demais Ele tá ferrado, se a mulher descobrir Que o seu emprego de vizinha noturno Foi uma mentira que ele inventou Só pra pular o muro Lá vai ele trair O vosso vigilante e fiel Pra acordar na cama de um motel E só nem casa o mel Esse maluco sorriu E se ela descobrir Que tem o cabalera, toma burra Ela não vai mais dormir Vai virar zumbi, vai jogar pedra na lua Ela não vai mais dormir Vai virar zumbi, vai jogar pedra na lua Agora eu vou cantar essa canção Que a gente cantou lá na programa Do Rodrigo Faro, na Rede Record, pra vocês Pra todo o Brasil, vem aqui